Agora a gente vai com a Daniela Cálcio, qual vai ser Dani? Agora vai ser Portela na Avenida A maravilha de aquarela que surgiu O mando azul da patroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Que vai se arrastando E o povo na rua cantando É feito uma reta, um ritual É a posição do samba Abençoando a festa do divino carnaval Eu falei da Portela Portela é a deusa do samba O passado revela E vem a velha guarda como um sentinela E é por isso que eu ouço essa voz Que me chama Portela Sobre a tua bandeira esse divino manto Tua águia otaleira é o Espírito Santo O templo do samba As pastoras e os pastores Vem chegando da cidade da favela Para defender as suas cores Como fiéis da Santa Missa da Capela Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da Portela Desfilando triunfoso ao voltar do carnaval Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o samba, salve o samba, salve a santa, salve ela